Todo mundo, todos os governos sociais, prazer em reunir. Galera, queria aqui primeiramente agradecer o apoio de todas as entidades aqui presentes, a CUT, a CTB, a Sindipetro, a UBM, a Federação de Associação de Moradores, a UPS, a APP Sindicato, todos os sindicatos, todos os movimentos, o Sindicato dos Bancários estão aqui declarando apoio a esse nosso movimento, movimento Casa Fantasmas, que os estudantes estão lançando hoje aqui no Paraná. E gostaria também de chamar agora todo mundo pra se reunir aqui na frente, próximo da Mandinga, do Chico Jeitoso, que chegou o grande momento, a gente atear fogo a caixa preta da corrupção da Assembleia Legislativa. Nesse ato simbólico, nós estaremos ateando fogo a tudo o que envergonha o povo paranaense, a tudo o que esses desvios de verba que acabam corroendo todo o nosso Estado e acabando com a nossa democracia. Porque nós sabemos que democracia de fato só vai ocorrer com transparência de todos os órgãos públicos. Então gostaria também que aqui os fantasmas possam chegar aqui no meio, junto com a gente, pra gente poder atear fogo a caixa preta da corrupção.